Nós vamos trabalhar algumas técnicas do basquetebol e alguns sistemas táticos, defensivos com as atividades que eu vou propor na aula. Para a gente pensar como que a gente pode levar o aluno a compreender os fundamentos do basquete, que são manejo de bola, manejo de corpo, drible, arremesso, rebote e passe. É no meio das atividades que a gente irá realizar e que eu vou estar propondo, nós estaremos trabalhando com esses elementos. Está ok? Então eu vou pedir para vocês uma primeira atividade aqui. Cada dois fiquem com uma bola e a gente vai delimitar o espaço. Sempre lembrando que a gente precisa delimitar o espaço para o aluno enquanto a gente está aplicando a atividade, para que ele já estejamos trabalhando percepção de espaço, deslocamento na quadra, o próprio manejo de corpo e o manejo de bola com locais e espaços definidos. Beleza? Então a delimitação do espaço era meia quadra, a gente vai trabalhar no primeiro momento a quadra toda, cada dois com uma bola, vocês vão batendo bola, ao sinal e ao apito vocês vão passar a bola para o companheiro ao lado e esse companheiro vai continuar batendo bola. Vou trabalhar com comando de voz também. Então precisa prestar atenção quando eu falar direita vai bater a bola com a mão direita, quando eu falar esquerda vai bater a bola com a mão esquerda. De forma livre, por enquanto, no primeiro momento, e isso a gente vai levar o aluno a ter esse primeiro contato com a bola. Estamos pensando no basquete aqui, vocês iniciando um trabalho de basquetebol na escola, a criança nunca teve essa atividade antes. Pensando aqui em crianças de sexto ano, sétimo ano, talvez quarto e quinto ano a gente já pode apropriá-los com essa atividade para que a gente trabalhe manejo de bola e manejo de corpo, que são dois fundamentos do basquetebol. Lembrando que as atividades que a gente vai trabalhar na aula aqui, o basquete é um esporte que propicia com que o aluno desenvolva uma série de habilidades, porque é um esporte complexo, diferente do futebol. O futebol, além de culturalmente, a maioria de vocês, a nossa sociedade brasileira tem o contato com o futebol na rua, a partir de brincadeiras de rua, ou desde que pequeno tenha contato com o futebol, o basquete não. Então, o aluno já vem para a escola com algumas habilidades já desenvolvidas. O basquete, muitas vezes o aluno não tem essa apropriação no período anterior à fase escolar. Então, por isso que é importante a gente trabalhar essas habilidades desde o início, com o manejo de corpo, manejo de bola, e promovendo com que esse aluno vive em si diferentes situações, que é o que a gente vai fazer hoje na aula. Então, eu vou propor uma série de atividades para que a gente trabalhe os fundamentos e as táticas de jogo. Beleza? Então, cada dois com uma bola, batendo aleatoriamente, e quando eu apitar, passa a bola, o outro bate. Mas esse aleatório é nessa meia quadra, nesse espaço de cá. Tá bom? Vamos lá? Olha a meia quadra, tem que cuidar da linha. Só a mão esquerda. Correndo de costas, com a mão direita. Bate com a mão direita, de costas agora. De lado. Vamos bater a bola de lado. Mão esquerda. Quando eu apitar agora, vai saltar e vai passar. Quando eu apitar. De frente agora. Quando eu apitar, salta e passa. Mão esquerda. De costas. Salta agora de costas. Segura a bola. Então, olha, perceberam a diversidade de movimentos que a gente trabalhou. E aí vocês ampliam. Podem ampliar aí. Engachado, né? Criança, quando apitar, senta, bate a bola, passa. Aí a criatividade do professor. Pensar nesse manejo de corpo e das possibilidades. Que a gente pode utilizar com o basquetebol. Bom, eu sempre falo pra vocês, reforçando. Então, pode diminuir o espaço da quadra também. Quadra de vôlei só. Só no centro. Aí fica todo mundo embolado. Mas essa é a problematização que a gente vai colocar pro aluno. Como é que eu vou trabalhar nesse espaço pequeno? Mesmo por que existe a defesa no basquete, que ela é complexa e ela é sob pressão. Segunda atividade, em trio. Então, a gente vai trabalhar agora, de novo, manejo de bola, domínio da bola. Que o aluno retenha essa bola. Saiba dominá-la. Já estamos trabalhando drible nessa segunda atividade. Vou explicar. Mas antes, eu organize-se em trios. Um do trio com a bola. Uma bola por trio. Delimitado espaço. Meia quadra. Quem está com a bola no trio irá bater a bola e os outros dois vão tentar roubar a bola. Roubar a bola não pode roubar a bola da mão. É com um tapa e não pode encostar no colega que está com a bola. Ok? Vocês se espalham pela quadra quando eu apitar e está valendo. O Walter roubou a bola, o Walter vai proteger a bola. E os outros dois vão passar a tentar tomar a bola. Ok? Vamos lá. Espalha. Beleza. Agora sim, ó. Aí a gente diversifica essa atividade. Continua nos trios. O professor pode trocar o trio também. Sempre lembrando disso. Lá na tua aula de educação física, vamos trocar trio. Todo mundo troca. Por quê? Para que a gente oportunize que o aluno tenha, ele participe na atividade com alguém de outra estatura ou com outras habilidades. Agora, a gente continua em trio. Vai ser, a gente vai fazer uma atividade em dois contra um. É a mesma atividade. O que está com a bola fica sem a bola e passa para os dois. Quem está com a bola vai tentar roubar agora. De quem ele roubar a bola, passa a ser aquele que vai tentar tomar a bola da dupla. Então, é um jogo de dois contra um. A gente já está trabalhando tática, passe, drible. Certo? Vamos usar a quadra de vôlei. Vai ficar um pouco mais complexo agora. Diminui um pouco o espaço. Restringe o espaço para o aluno. Mas o aluno vai vivenciar uma situação diferenciada. Está ok? Vamos lá? Só aqui, não. Quadra de vôlei, é meia quadra de vôlei só. O espaço é curto. Mas é de propósito. Está bom? Prepara. Quadra de vôlei inteira agora. Pode usar a quadra toda de vôlei. Vamos lá? Então, nós trabalhamos passe, trabalhamos drible e algumas atividades lúdicas. Vai fazer agora uma atividade para trabalhar um pouco de passe, deslocamento, controle de bola e controle de corpo. Essa atividade já exige que a criança tenha um pouco mais de prática. Então, a partir da diversificação das atividades que vocês forem propondo na escola, aí vamos incluindo algumas atividades que são um pouco mais sistematizadas, no sentido de trabalhar especificamente o passe e o deslocamento. Então, a gente vai fazer um 8 e aí eu preciso que vocês montem 3 filas atrás dos cones. Lembrando sempre que tem que pedir para que o aluno elabore essa fila de uma forma que as 3 filas fiquem com o mesmo número de participantes e os jogadores que estiverem no meio, na fila do meio, ficam com a bola. Então, a gente vai fazer um trabalho de passe, executando o 8. A bola, para a realização do 8, o 8 é importante por quê? Porque a gente vai trabalhar com o aluno a questão do deslocamento na quadra. O bosqueiro tem um jogo dinâmico, tem que correr. O aluno vai ter que correr o tempo todo, estar de cabeça erguida, olhando onde estão os companheiros, ter uma noção de espaço temporal muito apurada, para que tenha sucesso na atividade. Mesmo que essa atividade seja de lazer. A gente vai tornar aquilo que sempre falam na aula, tornar o nosso aluno um profissional, mas ele tem que saber vivenciar isso para a vida dele. Construir elementos para que ele possa usufruir do basquete depois, como momento do lazer. Mas, então, esse 8, ele vai ser executado da seguinte forma. A bola sempre sai do meio, o aluno do meio vai passar a bola para o aluno da esquerda ou da direita e vai seguir a trajetória da bola, trocando de local. E sempre passando por trás do companheiro. Então, vamos simular? Porque daí você, o Diego vai passar a bola para o Igor, e o Igor vai passar a bola para a Milena, mas sempre indo atrás da bola e ir progredindo e avançando na quadra. Dá para fazer até o meio? Ou dá para fazer até o final da quadra? No jeito de trabalhar arremesso com o aluno, finaliza o 8 com uma bandeja ou com um arremesso de jumping ou um arremesso parado. Por enquanto, a gente vai fazer só o 8, tá bom? Então, Diego, pode começar. Você vai passar a bola para o Igor. Isso, Igor, vem aqui para a Milena, vem aqui, passa por trás dela. Passa lá. E tem que ir progredindo. Sempre lembrando que tem que progredir. Para que o aluno aprenda a ocupar o espaço da quadra. Isso, muito bem. Chegando ao final da quadra, retorna para a fila. Isso aí. Retorna para a fila pelas laterais. Lateral da quadra. Pode vir. Pode ir. Então, chegando no final lá, o trio quando chegar no final pode sair o próximo. Passa por trás. Passa para ela e passa por trás. Isso. Por trás. Isso. E vai. Isso. Muito bem. Muito bem. Isso. Por trás. Com as duas mãos. Duas mãos. Por trás. Com as duas mãos. Empurra a bola. Então, nós trabalhamos aqui o passe com deslocamento e ocupando espaço a partir da atividade chamada oito. Ok? Prisfeito. Também está realizado o deprimiento do direito ao疫。 É maravilhoso. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho